Não vem me dizer o que fazer, me dizer o que pensar Me dizer como agir, não tenta me controlar Não vem me dizer o que fazer, me dizer como pensar Me dizer como agir, por favor, não tenta me controlar Só você sabe o que eu posso fazer, pra você ficar melhor Só você sabe o que eu posso fazer, pra você ficar surpresa Por favor, senta-se, um momento, um minuto, por alguns segundos que eu vou te explicar O que você ainda não sabe, vai saber, vai saber, cuidado pra não se arrepender Eu fui, mas voltei, eu fui, mas voltei, eu... Voltei pra você, afinal Voltei pra você, afinal Voltei pra você, afinal Voltei pra você Não tenta me controlar Não, 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 não Não tenta me controlar Não tenta me controlar